E aí galera, eu tenho mais um vídeo de... Ah, não, eu acho que eu tô ficando doido É, vai ser o primeiro vídeo de... Nébulos! É isso aí galera Então, bom, é o meu primeiro vídeo de Nébulos Espero que vocês gostem também E vamos jogar aqui no Brasil Servidor Brasil É, é o meu primeiro vídeo de Nébulos Então eu vou começar com FFA Que é o basicão Do modo jogador máximo Fácil não, médio Grande, grande Médio, então vamos lá Jokel Tô no nível 8 Olha só o meu Esse é o meu Meu começo de... Vamos lá Ah, já começamos aqui Pra quem não sabe, Nébulos é um jogo de... Bichinhos Esses bichinhos Inclusive fica comendo Praticamente Olha, eu já... Comentei aqui Eu vou fazer esse aqui, né? Pra crescer Esse aqui parece que... Esse aqui se cresce Legal, eu já joguei Nébulos Mas eu não trouxe pra não Olha aí Besteira Caramba, cadê? Eu não tô achando nada Eita Não, não tô pegando Não, não vou Tô jogando de 1 Por aí eu tô jogando de 1 pra... Primeiro Pra depois jogar Multi-Flake Multi-Flake é... Carrego Opa Oh yeah Ah, peraí galera Melhor sair Porque eu me esqueci Melhor jogar de... Não coloca tempo Esse aqui Ó, tem Multi-Play Eu tô querendo ver como é que coloca o tempo Eu me esqueci Esse aqui é o modo Você pode conversar Eu acho que é o chat É, esse aqui parece que é o Multi-Play Ah, é o tempo Lembrei Esse vai Duração 5 minutos Não, mas esse daqui Vamos jogar o... É, o de tempo É a mesma coisa que o normal Só que o de tempo É, vamos começar com esse Coloca 5 minutos Vamos lá Já tô começando Bom aqui Carrego É só Eu não morrer O sobrevivência também é muito bom Eu vou trazer também Pro canal Sobrevivência é muito da hora Sobrevivência é assim Tipo, se você morrer Tem que esperar o tempo acabar Oh yeah Já tamo começando aqui em primeiro, galera Fácil Tá, deixa eu pegar esse cara Tem algo Tem algo Tem algo, tem algo, tem algo Foi, peguei já Peguei uma parte Dividiu por besteira Esse aqui Ah, eu acho que vai Seja, 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 seja Seja, 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 seja Três, dois, um Seja, 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 seja Sim E aí eu tô de marcação com esse cara, mas cara não gostei mais aqui, hein, gostei mais aqui, hein. Oh, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu perdi a botão em quarto. Vai, vai, oh, yeah, 15 segundos aqui, opa, opa, parece que eles ficam ajudando, já tô 15 segundos com esse cara, olha esse cara, oh, yeah, oh, yeah, nível 9, de nível 8 passei pra nível 9, vamos ver se galera conseguiu pro nível 10, nível 8 pro nível 10. Ué, não, não, isso aqui não, vou pegar esse cara porque parece que é esse cara que tá me atormentando. Vou lá. Cadê, vai. Vai? Vai, 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 vai. Oh, o cara já era, hein, já se explodiu aí. Deve ter perdido bastante o negócio, hein, eita. Oh, yeah, caraca, eu tô muito bom aqui no jogo. Aí o cara pra matar mesmo, pra não sobrar, cara, foi mal, mas já ganhei aqui. Opa. Não posso ir pra ali. Ah, vai, eu tenho que sair logo daqui. Tenho que sair logo daqui. Ah, me marcou, hein. Não sei por aqui, pra não saber. Mas peguei esse cara de boa. O problema é que tem mouro. Vai, vai, vai. Peraí, galera, já volto. Bom, galera, voltei aqui e eu descobri, galera, que tem como jogar o H, o H, o Nebulos assim, galera. Eu vou trazer mais um sim, mas vamos começar a continuar com desse jeito aqui e vamos lá continuar. O nosso gigantesco Vitorio do Capitão América. Então, só falta um minuto. Estamos aqui de boa, eu vou ganhar aqui. Eu não sei o que ganha, porque eu ainda não ganhei, ainda não joguei desse jeito. Ganhando. E depois eu vou fazer multiplayer também, ver se eu consigo ganhar. Não, não, vamos riscar aqui. Quero ficar... Vamos ganhar aqui, ó. Oh, yeah. Vou comer isso aqui tudinho. Oh, yeah. O que é isso, garoto? 6.000 de XP, galera. Infelizmente, consegui aí. Cheguei a 6.500. Nível 10. Consegui em 20 segundos, galera. Então... Eita, vou ficar aqui, então. Eita, não tem como sair, não. Ah, tá. Consegui aí 10 XP. Consegui, ganhei. Não sei. 10.000 de XP. 7.000. Vencedor. Caramba! Consegui ir para o nível 14. Foi rápido, tá? Então... Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar o like. E compartilhar. E... Tchau! 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 Obrigado.